Eu vou anunciar aqui agora um dado absolutamente importante e representativo do que é a história do Brasil nos últimos 20 anos em relação ao desenvolvimento sustentável. Eu tenho a honra de anunciar a menor taxa de desmatamento da Amazônia em toda a sua história. Por favor, nós podemos observar em 92, era da hora de 13.600 mil quilômetros quadrados. Nós tivemos um pico expressivo em 2004, com 27 mil quilômetros quadrados. E hoje, no trabalho feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o INPE, consolidamos os dados em 6.418 quilômetros quadrados. É menos da metade de 92, menos de um terço do que foi a maior taxa em 2005, em 2004. Esse é o esforço de toda uma sociedade, de todo um governo, de toda uma equipe de funcionários. E aqui os meus agradecimentos também à Polícia Federal, Ministro da Justiça, à Polícia Rodoviária Federal, uma nova cultura de combater o crime ambiental, incluindo e protegendo o meio ambiente. E eu faço aqui uma homenagem àqueles que lutam pelas florestas, que morreram em combates e conflitos ambientais na floresta. Até aqui o resultado, que valeram a pena. E nós vamos mais. Olhem os dados. O Brasil já reduziu Steiner. Isso é uma coisa importante para o diretor das Nações Unidas de Meio Ambiente anunciar. 30,4% em relação à sua meta voluntária de 36,1% de todas as emissões globais de gás de efeito estuva. O nosso compromisso é para 2020. Nós estamos em 2012 e já chegamos a essa marca. Presidenta, o seu primeiro ano de governo simboliza exatamente a menor taxa de desmatamento. Próximo slide. E o Brasil já atingiu 67,14% das suas emissões de um desmatamento esperado de 80%. Tenho a firme convicção que nós vamos antecipar essa meta brevemente. brevemente e, se Deus quiser, antes do fim do seu governo. Essa é a cobertura florestal da Amazônia brasileira, todo o arco de desmatamento. E um dado que eu gostaria de compartilhar com os senhores, que as pessoas pouco falam, mas é importante. O Brasil preserva 81,2% da floresta regional da Amazônia brasileira. O Brasil é para 2020. O Brasil está brasileiro. O Brasil é para 2020. Tchau, tchau.